Mateus capítulo 9 e o versículo 35 em diante Amém, Mateus 9 Diz assim ó E percorria Jesus todas as cidades e aldeias E pregando o evangelho do reino de Deus E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E vendo as multidões, teve grande compaixão delas Porque andavam cansadas e desgarradas Como ovelhas que não tem pastor Então disse aos seus discípulos A ceifa realmente é grande Mas poucos são os obreiros Rogai pois ao Senhor da ceifa Que mande obreiros para sua colheita Amém Eu não sei se quantos aqui já tiveram a experiência de morar Ou de habitar na zona rural Nos sítios Especialmente Há uns 30 anos atrás A maioria aqui nem tem nascido ainda Mas a população brasileira viveu muito tempo na roça Na zona rural E basicamente naquele tempo se vivia da colheita Você plantava, colhia, enchia os depósitos Armazenava para comer e para vender E ali você resistia mais um ano até o próximo ano Plantava de novo e colhia Agora é interessante que no tempo do plantio Que geralmente era mês de março Em diante por ali Quando começavam as chuvas Interessante é o seguinte A gente aqui no Brasil reclama porque Ah, são muitas estações Uma hora é inverno, outra hora é verão Outono, primavera Sabe quantas estações tem lá em Moçambique? Duas Ou é inverno ou é verão E geralmente o verão prevalece sobre o inverno Então Chove um pouquinho, o povo planta Daqui a pouco o sol vem E mata a plantação de todo mundo Mas nós somos privilegiados aqui Aqui é uma benção Então você imagina Eu lembro muito bem Quando era tempo de colheita Os donos dos roçados Para você poder entender melhor Eles faziam o que? Eles contratavam pessoas para trabalhar A irmã tem roçado Sabe como é que é Tempo da colheita Então junta, contrata Paulo também aqui é empresário do ramo de milho Então não, não Paulo Tempo de colheita É muito trabalho colher Então eles contratavam pessoas Para ajudar na colheita Agora vamos pensar comigo aqui Jesus, capítulo 9 de Mateus Volta lá para o versículo 35 Diz que Jesus Ele percorria as cidades Ensinando, pregando e tal E nesse percurso Ele passava em plantações E ele tinha essa noção As pessoas sabiam o que ele estava falando, Vaval E um dia ele olhou para aquela multidão Que estava seguindo ele E falou, rapaz A colheita está pronta Os campos estão brancos Estão prontos para a colheita Só falta uma coisa, irmã Eduardo Trabalhador Para fazer a colheita Só que Jesus é o seguinte Ele aponta o problema Mas também ele aponta a solução O bom de andar com Jesus é isso Há pessoas que são muito boas Para mostrar o problema E para apontar o defeito Jesus, toda vez que ele mostrava um problema Ele sempre mostrava a solução para o problema Ele falou assim, ó A colheita é grande Está faltando um trabalhador para a colheita Aí ele dá a solução Orem Para que o dono O dono da ceifa O dono do roçado O dono dos campos Levante mais trabalhadores Para essa grande colheita Vocês entenderam até aqui? Agora deixa eu traduzir para você Jesus não estava falando de um roçado de milho Ele estava falando o seguinte Havia uma multidão E olha comigo aqui, ó Vai para o 36 Vê como está claro isso aqui Ele vendo a multidão Teve grande compaixão delas Porque andavam cansadas E desgarradas Como ovelhas que não tem pastor Gente, no tempo de Jesus Já havia uma infinidade de pessoas Que andavam cansadas Ou seja, estressadas Agitadas Cansadas Você já encontrou gente falando assim Ah, estou tão cansado Estou correndo demais Ou não Esses últimos dias está demais Ó, há dois mil anos já era assim É claro que a preocupação de lá É diferente da de hoje, né? Mas eram preocupações Sabe o que mais se preocupava as pessoas No tempo de Jesus? E graças a Deus Acho que não é a preocupação Ninguém aqui hoje Basicamente três coisas Primeiro, comida, alimento Que era algo escasso naquele tempo Ainda hoje é Em regiões desertas Como o Oriente Médio Então as pessoas tinham Grande dificuldade por alimentos Então eles Olha, a fome era muito real Naquele tempo E isso era necessidade E uma preocupação diária Das pessoas Segundo Era a água A água sempre foi muito rara Naquela região Israel hoje Com a tecnologia que tem Consegue Gerar água Com a umidade Eles geram água Mas eu estou falando Dois mil anos atrás Era uma preocupação Muito grande Que as pessoas tinham Né? E a terceira maior Preocupação das pessoas É que basicamente Eles eram escravos Porque eles estavam Debaixo De um governo Do governo de Roma Que dominou aquela região E eles tinham que pagar Altos impostos Para Roma Então havia muita Preocupação Muita, muita Era intensa A situação Naquelas pessoas Quem sabe Você chegou aqui Nessa noite Também assim Cansado Sobrecarregado Dias difíceis Mas olha Tanto é que ele trouxe Você aqui nessa noite Ele colocou você Do outro lado Para dizer Calma aí Tem solução Para você E o que é Qual é a solução Para os cansados Qual é a solução Para as pessoas Desgarradas Aquelas pessoas Que estão Sem rumo Estão perdidas Qual a solução Para elas Elas precisam Ser cuidadas Ele fala Eles são como Ovelhas Que não tem pastor Não tem quem guie Não tem quem cuide Dessas pessoas Jesus sempre olhou O mundo como um campo E ele falou Se está pronto Para a colheita Gente Faz dois mil anos Que a colheita Está pronta Estamos em dois mil e vinte E olha Escuta bem Meus irmãos Se agora Não é o tempo Quanto Se aproxima A volta De Cristo Eu ouvi Um pregador Falando no rádio Sobre Fome A fome A fome Do ano De dois mil e vinte E eu pensei Esse cara exagerou Não é possível Que ele está falando sério E sabe o que eu faço Quando eu escuto algo Que eu duvido Eu vou pesquisar E eu pesquisei E não é Paulo Que ele estava certo Uma das maiores Autoridades No mundo Que é o Vice-presidente Parece da ONU Que cuida Que Eles monitoram O alimento Do mundo Agora Em julho Desse ano Disse o seguinte Pesquise no Google Está lá a frase Bem clara dele Ao que tudo indica Teremos na terra Uma fome De proporções Bíblicas Nos próximos anos Vejam só A ONU Está reconhecendo Que a Bíblia Está falando Na verdade E que os dias São difíceis E que eles vão Piorar E que só Há uma saída Agora isso a ONU Não reconhece Que só há uma saída Para a humanidade E essa saída É Jesus Cristo Ele é a única solução O mundo Está sem rumo Você liga a televisão E é uma loucura Você fala assim Meu Deus Isso aconteceu no Brasil Não é possível Que mundo é esse Olha Que frase O microfone está desviado É o meu microfone É alguma coisa Saindo do lugar por aí Morando aí Computadores Amém Vamos lá Deixa para lá Vejam Algo não está Normal Certo E é uma coisa Que não está funcionando bem Nesse mundo Quem esperava Que 2020 Fosse como está sendo Renato Quem imaginava Que um dia O mundo Quem aqui Até um dia desse A maioria aqui Nunca tinha ouvido Falar nessa tal De quarentena Não foi? Vamos lá Em janeiro desse ano Vocês Já tinham ouvido Falar nesse negócio? Obrigado Irmão Anderson Vamos lá Os nossos engenheiros Vão avaliar O que está acontecendo No mínimo Ah Tua fonte Paulo Aleluia Glória Essa fonte Está precisando de oração E jejum A gente vai ungir ela Daqui a pouco Ela no óleo Mas vamos lá Ela deu sinais De que não estava legal No começo do culto Deixa eu voltar para cá Observe O mundo não está normal Esse ano É um ano incomum E Quanta coisa já aconteceu Sabe A gente Eu mesmo Talvez Uma ou outra vez Eu tinha ouvido falar Em quarentena Antes de março Desse ano Era uma coisa Extremamente assim Absurda Que ninguém nunca Tinha visto Mas o mundo Parou Ou tentaram Parar o mundo Gente O mundo Está essa loucura Só tem Um abrigo seguro Nessa terra Acredite É aos pés De Jesus Cristo Ele é a única Certeza De que nós Sobreviveremos A tudo isso Mas para pensar Quantos amigos Você tem Que estão assim Desgarrados Desorientados Não sabem o que faz Na vida Quantos colegas nossos Quantas pessoas Estão acompanhando em casa E falam assim Eu não sei O que eu vou fazer Na minha vida E agora Quando eu vou Como é que será O que as pessoas precisam Elas reclamam Que estão cansadas Elas reclamam Que não estão orientadas Elas só precisam De uma coisa Gente Atenção E orientação E sabe de uma coisa Nunca Nunca Você vai ver um anjo Ligando para alguém Para passar uma orientação Sabe por quê? Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus tem você Para fazer isso Deus tem os seus discípulos Para fazer isso Quantos aqui são cristãos? Digam amém por favor Você sabe o que significa cristão? Cristão ele é um representante De Cristo Então você representa Cristo Nessa terra cristão Preste bem atenção Quando as pessoas Olham para você Elas tem que ver Cristo em você Elas tem que saber Que você representa O Deus criador De toda a terra Elas tem que encontrar Paz em você Se alguém se aproxima De você E sai pior Do que quando se aproximou Alguma coisa está errada Com a sua vida Não é normal Alguém se aproximar De um cristão E sair pior No mínimo Ele deve sair Com uma palavra De ânimo De força Com um encorajamento Mas se alguém Se aproxima de mim Sai pior Eu tenho que entender Peraí Alguma coisa não está funcionando Bem comigo Porque eu sou cristão Cristo me chamou Eu sou representante De Cristo Cabe a gente Mostrar ao mundo Quem é Jesus Entenderam até aí Igreja Então vamos lá E como é que eu faço isso O texto fala O texto fala que Jesus Ele visitava Ele ensinava Volta para o 35 De novo Vamos lá 35 E percorria Jesus O que ele fazia Ele Primeiro ele percorria Ele visitava Tem uma versão Que fala Ele visitava As aldeias As cidades Jesus não parava Ele visitava Constantemente Ele estava presente Ele Mesmo na condição Ele percorria Imagina Antônio Para a gente Hoje percorrer 80 quilômetros 70 quilômetros Até Passira Menos de uma hora Mas imagina Naquele tempo Tem que ser a pé É chão As viagens Eram longas Eram intensas Mas ele estava presente Ele sempre se deslocava Ali Para quê? Para atender as pessoas E o que ele fazia mais? Ele ensinava Repita comigo Diga ele ensinava Nós temos que ensinar Ao mundo Que não conhece Jesus Nós temos uma missão Amém gente? Ensinar Se você perguntar Para as pessoas assim Quem é Jesus? Sabe o que elas vão dizer? É tudo Elas dizem muito Eu já ouvi muito essa resposta Ah, Deus é tudo Sim, mas tudo Tudo como assim tudo? Explica para mim esse tudo Aí não sabe Porque as pessoas As pessoas Elas reconhecem Elas ouvem falar em Jesus Ou ouvem falar em Deus Só que tem um detalhe Deus Ele é um Deus De relacionamentos E nem sempre As pessoas Conhecem Deus Elas conhecem Deus De ouvir e falar Porque a mãe Ensinou Uma oração Quando ela era pequena Porque na escola Fazia uma oração Então ela começou A ouvir sobre Deus Mas ela nunca teve Intimidade com Deus Sabe quando é Que nós conhecemos Deus de verdade Quando passamos Por situações Que só Ele Consegue resolver Em nossa vida Quando chega Aquele momento Você fala assim Deus, agora é só É nós agora Não tem outra saída É eu, Senhor Então O que é que eu faço agora? Pronto Chegou onde eu queria Muitas vezes Deus coloca eu e você Em caminho sem saída Para mostrar Que só Ele É a saída E muitas e muitas vezes A gente está em situação De falar assim Deus, como é que eu vou Sair dessa? O que é isso? Beco sem saída E de repente Ele mostra a saída Quando você reconhece Que não tem condição De encontrar a saída Ele fala Eu sou a saída Para a sua vida Quem sabe você está assim Hoje, está em casa Me acompanhando E está assim Não estou vendo Uma saída Para a minha vida A saída é Jesus Ele é a porta E Ele fala Eu sou a porta Aquele que passa por mim Aquele que entra por mim Ele estará seguro Jesus, Ele promete Nos dar segurança Nessa vida Amém? Ele ensinava Ele pregava O Evangelho do Reino de Deus Ele curava Todas as enfermidades E moléstias Jesus cura Muitos irmãos nossos aqui A gente sempre ouve testemunhas Hoje por causa do tempo A gente não vai abrir para testemunhas Hoje Mas sempre houve testemunhas De milagres de Deus Amém Agora vai Amém A gente termina Então veja só Jesus Ele cura Agora veja só O físico Eu nem sei se eu posso dar Esse testemunho aqui Mas a gente orou Pela garotinha aqui Domingo depois do culto Hoje eu perguntei a mãe A mãe dela E aí, como é que está? Ela estava bem mal Estava bem mal E lembra depois do culto aqui Nós oramos domingo Ungimos ela E ela voltou para casa Aí hoje eu liguei para a mãe Mãe dela Ela falou assim Ela saiu da igreja já Chegou em casa 99% boa Esse 1% Era só o exame Do outro dia Para confirmar A cura Deus faz milagres Jesus faz milagres Mas ele não Ele cura também a carne Mas Olha que Cássia Claro de Covid-19 Não foi Cássia Estava arrebentada Foi dar um médico Comendo um bocado de remédio Para ela E ela falou Mas Jesus Eu quero ir para o culto Ela contou aqui Ela falou Eu quero ir para o culto Está lá no grupo da igreja Jesus falou Tá bom Cássia Vou resolver esse problema aí Saiu Deu negativo Está aqui Firme e forte Para a glória de Deus Jesus faz milagres Agora Tem uma Enfermidade Que Não vende Na farmácia O remédio Que são as Enfermidades da alma Angústia Muitas pessoas Estão com a alma doente E aí não tem Remédio de farmácia Que dê jeito Não tem injeção Que dê jeito Jesus cura Esse tipo de doença Também Porque ele cura Por fora E cura Por dentro Nosso Jesus Faz a cura Completa E quando a gente Olha assim O antes e o depois De pessoas Que se rendem a ele Que se entregam a ele Ah gente Como é bonito Ver o trabalho de Deus Não A pessoa chega Para Jesus Totalmente arrasada Mas Jesus Vai lá e transforma A cura Salva Liberta Faz a obra Quem é que já foi Liberto e tratado Pelo Senhor Diz amém aí Para eu saber Por favor Está vendo Como Deus é bom É contigo Estou concluindo Já aqui irmãos Então ele convocava Agora tem o seguinte Olha lá Versículo Versículo 37 Ele fala assim Ele disse aos discípulos Você é discípulo de Jesus Certo? Somos nós Olha a ordem dele Aliás Olha o que ele falou Para os discípulos Tony A ceifa Realmente é grande Mas tem poucos Ceifeiros Tem pouca gente Para a colheita Gente No tempo de Jesus Já tinha dificuldade Na hora da colheita Já tinha pouca gente Para a colheita Ele fala assim Ela é grande Agora Olha a solução 38 Olha o que ele diz Vamos lá Orem Ou rogam Orem ao Senhor Da ceifa Para que mandem Mais obreiros Para esta Ou para a sua colheita Há 12 mil anos Jesus falou Orem Para que o dono Da ceara Para que o dono Da ceifa Envie Mais obreiros Mais pessoas Para colherem Para trabalharem Na colheita Irmãos Sabe por que O evangelho Chegou em Surubim Há vários anos atrás Porque alguém Deu ouvidos Ao Senhor E veio fazer A colheita Aqui em Surubim Sabe por que Muitos estão aqui Hoje Porque um dia Nós ouvimos A voz de Deus Alguém ouviu A voz de Deus Foi lá E falou De Jesus Para você Essa pessoa Falou assim Eu quero Passar Para essa colheita E ela ganhou Você Para Jesus Olha que coisa Maravilhosa O tempo Está passando E a colheita Continua pronta Há muitas vidas Precisando De ajuda E a pergunta Aqui nessa noite É será que Deus Pode contar com você Para abençoar Essas vidas Será que Deus Pode contar contigo Ah eu não sei pregar Gente quem foi que disse Que nós fomos chamados Para pregar Na Bíblia Não diz que Deus Mandou a gente pregar Ele mandou a gente Testemunhar Você tem condição De falar O que ele fez Na sua vida Não tem Não é possível A menos que ele Não tenha feito nada Mas se você Se Jesus fez algo Na sua vida Você pode sair Contar para as pessoas O que ele fez Ele conta com você Testemunhe Fale do que ele disse Fez na tua vida E dessa forma Você vai ganhar pessoas Você vai salvar vidas Através do Evangelho Você vai alcançar Os perdidos Amém Você tem coragem De dizer amém Aqui nessa noite Agora escute Deus conta com você Ele conta conosco Esses que vão subir Aqui em cima Daqui a pouquinho Nós vamos orar por ele Ele será assim Olha aqui senhor Tô aqui Tô pronto Mas tá pronto pra quê? Poucos vão Servem aqui no altar Muitos servem Em áreas que você nem vê Mas que o dono O dono da ceifa vê O Deus que capacita Ele vê Pessoas fantásticas Na Bíblia gente Nem o nome a gente sabe Elas nunca tiveram o nome Aquela menininha lá Aquela escrava Que levou a receita Da cura pra Naaman Você sabe o nome dela? Eu não sei A gente não sabe Mas foi aquela garota Que foi usada por Deus Que disse assim Senhor olha aqui Eu vou levar esse amor Por onde eu passar O poderoso de toda a Síria Deus usou pessoas anônimas Pessoas que não são Pra confundir aquelas que são E nessa noite eu quero dizer o seguinte Deus conta com você Você que tá em casa Deus conta com você Mas paixão Nem sou crente ainda Ótimo Deus conta com você Assim mesmo Um dia Jesus chegou Em uma cidade E quando ele desembarcou Ele atravessou o mar da Galileia Quando ele desembarca Do seu barquinho Aparece um homem Ele tava Tão endemoniado Mas tão endemoniado Que a Bíblia fala Que correntes não prendiam ele Roupas Ele rasgava as roupas Esse homem andava nu Ele se rasgava tudo Ele tava Terrivelmente endemoniado Havia pelo menos Dois mil demônios Em um único homem Uma legião de demônios Ele vai até Jesus Jesus liberta ele Liberta aquele homem E olha que interessante A Bíblia fala aqui Jesus liberta ele O que ele faz Vavau? Ele vai em casa Toma um banho Se arruma Se perfuma Veste uma roupa legal E o versículo seguinte Diz que Os fariseus viram Aquele homem Em perfeito estado Sentado e ouvindo Jesus pregar No outro dia Mas vê que interessante Jesus cumpriu a missão dele E foi voltando Para casa Quando ele ia voltar O homem Fia assim Jesus Deixa eu ir com o senhor Jesus falou Não venha não Não venha não Mas como não Jesus Fica E anuncia aos teus O que aconteceu contigo Ou seja Você agora é minha testemunha Fica aí Anuncia para os teus Para os teus parentes Para o teu povo Aquilo Que Deus fez na tua vida Essa é a tua missão Irmãos Foi só um dia Em um dia Jesus transformou Um endemoniado Em um missionário E o comissionou Para fazer a obra Nessa terra Você está entendendo isso aqui Agora escuta bem A Bíblia fala Que aquele homem foi E pregou Ou ensinou Ou testemunhou Em toda Decapolis Você sabe que troço é esse? Decapolis Um conjunto De dez Cidades Ele sem televisão Sem rádio Sem microfone Sem carro de som Sem um carro Sozinho Ele conseguiu dar conta De dez cidades Anunciou para essas dez Que só Jesus salva Só Jesus cura Só Jesus liberta O Jesus que contou Com aquele gadareno Conta comigo Conta com você Nesse tempo Para fazer a diferença Nessa terra Você tem coragem De dizer sim Para ele Nessa noite Diz assim Olha eu aqui Senhor Eis-me aqui Agora cadê o nome Desse homem? A gente não sabe Não faz a mínima ideia Um dia Jesus ia passando Por São Maria E deu sede nele Era meio dia Ele estava com fome E com sede Então ele sentou Perto de um poço E os discípulos Foram na cidade Comprar comida E ele estava cansado Cansado Então ele ficou lá Sentadinho Os discípulos vão E enquanto Jesus Está sozinho no poço Quem é que chega lá? Uma mulher Meio dia Ela foi buscar água De meio dia Escondida Há razões para isso Ela não era bem vista Na cidade Então ela foi buscar água No sol quente Chega lá Está Jesus Jesus começa um diálogo Com ela E ela não gostou Nem um pouco Porque ele era judeu Ela era samaritana Você conhece a história Mas naquela indignação Ele consegue conquistar A atenção dela E ela reconhece Ei Você é o Messias Eles falam Sim Sou eu Gente E a Bíblia fala Aquela mulher Depois de uma conversa Com Jesus Isso aqui levou Menos de uma hora De conversa com Jesus Ela largou o pote Dela lá Que ela foi buscar água Correu E disse que ela Anunciou a toda a cidade Que o Messias Estava ali E veio uma multidão Correndo para ouvir Jesus ensinar Gente Preste atenção Essa mulher Que a gente não sabe o nome Essa mulher Que já ia no quinto casamento Essa mulher Que era Tão rejeitada Que tinha que buscar água No sol quente De meio dia Agora encontra Jesus E torna-se uma missionária E anuncia A toda a sua cidade A todo o seu povoado Encontrei o Messias E o povo corre Para ouvir Jesus ensinar O Jesus Contou com essa mulher Que a gente nem sabe o nome Conta comigo Conta com você Nesse tempo Para ganhar a sua cidade Para ganhar esse povo Para a glória de Deus Você quer nisso? Amém? Deus conta com você Então Vê só Quantos e quantos outros Sabe o profeta Jonas O fujão O fujão Sem vergonha Do Antigo Testamento É A gente fica zoando De Jonas Olha aí Jonas Eu jamais faria isso A gente faz o pior Eu estou aqui A meia hora dizendo Deus está te chamando Ninguém fez o que Jonas fez ainda Jonas falou o seguinte Eu não quero ir lá não Porque Nínive é inimiga nossa E eu sei que o povo lá É complicado Olha o Senhor Você não está entendendo Aquele povo lá Eles matam O nosso povo O que é que eu vou fazer lá Mas Deus disse Vai Jonas Bom Você conhece a história Ele foi parar no fundo do mar No peixe O peixe vomitou ele Cheguei na jenta Enfim Ele foi para a Nínive E a Bíblia fala Ele pregou correndo Está um pregador Que eu não conhecia ainda Ele passou correndo na cidade Gritando Arrependam-se Arrependam-se E o improvável acontece A cidade de Nínive A cidade de Nínive Que era uma mega cidade A capital Ainda hoje Nínive está lá Uma grande capital Da Síria A Bíblia fala Que todos Se arrependeram Se vestiram de pano de saco Se arrependeram Seria assim Realmente Nós pecamos contra o Senhor Realmente Há pecado sobre a nossa vida Gente Se o Jonas Fuljão Teimoso Anunciando e correndo Foi usado por Deus Para salvar uma cidade Será que ele não pode fazer isso Com você também Nesse tempo Minha gente Diga assim Diga Esse é o meu Deus Eu encerro aqui agora Dizendo que Deus Ele conta com você Jesus conta conosco Conta conosco Há uma obra a ser feita Aqui nessa cidade São quase 70 mil habitantes Isso tudo bem Está grande gente Então eu vou falar isso direto Está grande Está crescendo mais São mais de 70 mil habitantes Olha isso Bom O último IBGE Deu Deu Meia cinco Mas faz tanto tempo já Já passou dos setenta Faz tempo A cidade está grande Está Há uma multidão de pessoas Nessa cidade Que precisam Daquilo que tem dentro de você Eles precisam sentir a paz Que você sente Eles precisam viver A transformação Que você está vivendo Eles precisam experimentar O Espírito Santo Se movendo dentro deles Como você sente Como você está passando Nós temos A obrigação De anunciar Cristo Nessa terra Paulo fala assim Eu prego o Evangelho É me imposto Essa obrigação Eu sou obrigado a isso Ou seja Paulo se sente Constrangido Se não anunciar O Evangelho E aí ele fala Anunciem Há tempo E fora de tempo Eu encerro aqui Nessa noite Antes da gente orar Pelos irmãos aqui Dizendo a vocês Deus conta com você Jovem Deus conta com você Adolescente Sim Deus conta com você Deus não está preocupado Com a sua idade Ele quer saber Se você quer Porque se você quiser Ele quer Ele já disse sim Para você Eu sei Agora Mas pelo amor de Deus Que Deus dê graça Para você entender Eu estou preso A um negócio Chamado tempo Assim como você Nós somos limitados Pelo tempo Eu falo muito Sobre isso Nosso maior inimigo É o tempo Ele vai nos matar Olha o que ele fez Com você Já se olhou no espelho Hoje Quem era você Há 10 anos atrás Pele lisinha Lisinha Não tinha uma espinha Olha hoje Não tinha uma ruga na testa Olha hoje O que foi isso? O processo Do tempo O tempo Ele vai passando E vai destruindo Ele vai nos matar um dia Agora escute Deus A gente sempre acha Que está demorando as coisas Deus está demorando Para fazer isso Deus está demorando Para fazer aquilo Antes de vir para cá Eu me deparei Com esse texto novamente E estou tendo a dizer Deus Como é que eu vou ensinar Isso um minuto com Deus Em um minuto Queridos Para a gente É muito ruim Estar preso ao tempo Só que Deus Onde Deus habita Na eternidade Não existe tempo E é para lá Que nós vamos E é de lá Que nós viemos A Bíblia fala Que nós voltaremos Para Deus Presente Passado e futuro Estão diante de Deus No agora No já É por isso Que você está preocupado Com o agora De setembro de 2020 Mas Deus já te vem No dia 30 de setembro De 2030 Deus sabe Onde você vai estar lá E aí é que a gente Não entende Deus está mexendo Com você hoje Você fala assim Não estou entendendo nada É Deus te preparando Para 10 anos Para 5 anos Para 8 anos Gente eu fui dormir Essa semana Eu tive uma revelação Poderosa Voltei lá no meu estado Quem é do Sabe Eu tenho um negócio Dormir Levar um copo Dá uma para o quarto Aí amanhã Se o dia Eu não bebi nada Eu estou ficando doido Ou eu estou gastando água Mas aí Deus me explicou Renata Por que que é isso Eu entendi essa semana Mas para que está levando água Se eu não acordo Para tomar água de madrugada Aí eu Enquanto eu ia para o quarto Levando um copo Essa semana Me veio a revelação Esse copo d'água Um dia Vai servir para colocar A sua dentadura dentro Deus está treinando Para não esquecer A dentadura no futuro Entendeu Tudo que Deus faz Com a gente Hoje Ele está preparando você Para o dia de amanhã As pancadas Que você leva hoje É Ele fortalecendo As suas costas Para aguentar Pesos mais Lá na frente Nada é por acaso Meus irmãos No dia que Davi Matou O urso Foi terrível Não lembra O urso atacou as ovelhas Ele matou o urso Ele não estava entendendo Deus estava treinando ele Daqui a pouco É um leão Que ataca ele Ele mata o leão Ele não estava entendendo Deus estava treinando ele Quando Golias Apareceu Ele falou Deixa que eu resolvo Já sei como é que resolve isso Eu já matei um urso Já matei um leão Esse aí Deixa comigo Assim como Deus Me deu vitória lá atrás Com o urso Com o leão Vai me dar vitória Contra esse circunciso O processo Que você está vivendo hoje É Deus preparando você Moldando você Te fortalecendo Porque o amanhã Já está diante de Deus E se você não for Aperfeiçoado hoje Você não for trabalhado hoje Lapidado hoje Vai fracassar lá na frente Deixa Deus trabalhar com você hoje Não se assombre Seja bem-vindo Porque Deus quer usar você Na seara Na colheita Na ceifa Ele tem uma grande colheita Em Surubim Deus conta com você Pessoal do Passira Deus tem uma grande colheita Em Surubim Ele tem uma grande colheita Ele conta com você Com cada um de vocês Que está assistindo Esse culto hoje Deus conta conosco Amém meus irmãos Bom, bem Quando Deus chamou você Você levantou a mão E falou Senhor, eis-me aqui Olha eu aqui Você acha que eu queria estar aqui Gente, eu queria ser advogado Era isso que eu queria Tem tantas coisas Que eu acho que Eu já contei por aqui Não era esse o meu projeto Eu gostava desse negócio De religião E tal Mas Isso dá muito Eu dizia assim Isso dá muito aperreio Não quero negócio com isso Mas não é o que a gente quer Deus está moldando a gente Sabe quando foi Que eu comecei a pregar Assim, a ensinar Um laboratório E um armário Que tinha lá no quarto Um negócio lá Eu ficava treinando com eles Nunca Era Deus treinando Calma Na obra Agora, a coisa é certa Deus quer você Para de fugir Ô Jonas Para de fugir Deus quer você Nesse negócio A colheita é grande A ceifa é grande Tem um monte de gente Deus vai usar você Para curar essas pessoas Para sarar Para libertar Sim, sim Deus vai usar você Porque ele é o Deus Que usa Entre nós aqui Há algumas pessoas Que um dia Disseram sim Para Jesus Elas entregaram a vida a Jesus Que já é um grande caminho O mais importante De todos Mas não é tudo Você pode avançar Um pouco mais Esses irmãos Põe pra mim Esse texto lá Por favor Primeiro Timóteo Capítulo 3 Verso 8 Acho que seja Primeiro Timóteo 3, 8 Esses irmãos e irmãs Foram provados E foram aprovados Como assim? Eles e elas Foi dado tarefas A elas e a eles E eles Sempre cumpriram Com amor Com dedicação Sem reclamação Sem murmuração Não deram trabalho Deram foi alegria Ao reino de Deus E por isso que nessa noite Nós vamos reconhecer isso Publicamente Eu sei que tem Muitos outros Que Deus também Já está trabalhando Trabalhando Aqui na igreja A igreja Viva a fé de Surubim Graças a Deus Olhar vocês aqui Na quarta-feira É uma bênção pra gente E saber que ainda tem Muita gente Que não está aqui hoje Com a gente Está em casa Alguns trabalhando Outros em outros compromissos A seifa é grande Tem muita gente Pra cuidar E meu juiz Não aguenta A gente tem limites Também Por isso que Deus fez Ora Senhor levante Então Nós temos gente Que trabalha aqui Na música Na canção O Léo Muito usado por Deus Está preparando já Uma nova geração Carlinho está aí Firme e forte Sendo preparado Já está tocando Já Por quê? Daqui a pouco O Léo vai pra África Não usa Aleluia Passa seis meses lá E se não lá Usa o maior Tocar violão lá Se for assim Ele deixar Em nome de Jesus Viu a revelação De hoje também Coloquei lá É só a revelação Agora Meu status Pode ver lá Coloquei lá hoje Não existe homem Ruim Mas foi lá Nem eu esqueci A revelação que eu tive Até eu esqueci Isso mesmo Gardene acompanhou direitinho Não existe homem infeliz Existe homem que não obedece A esposa Não é não? É a palavra de Deus Recebe aí irmão Então Mas Quem sabe A gente vai estagiar lá Então observa o seguinte A gente precisa de mais pessoas Na obra Quando isso aqui encher Assim Não couber mais ninguém Vamos ter que botar Mais um culto No domingo Ou muitos vão tocar Em três cultos No domingo Aí vai cansar Aí tem que ter Pra namorar também Pra passear Sabe o que eu não quero Aqui na igreja Hoje não sabe disso É sobrecarregar as pessoas Que cada um consiga Dar o seu melhor Mas em paz Na bênção Então O que acontece Já temos o pessoal Que trabalha aqui Na área do louvor Tem o pessoal da mídia Aqui que não para Carlinhos está em todos os cultos Carlinhos, Mateus, Davi Micael, Larissa São as fotógrafas Elas cuidam do Instagram Anderson Sim É Anderson É porque Anderson Tanto toca como Anderson Rapaz bonito Aí solteiro Aleluia Então Tem o pessoal do Kids Lá O Wilson Que comanda O pessoal aqui Está cheio de criança Ali hoje Glória a Deus Está na bênção Tem o pessoal lá Da recepção Tem aqueles que trabalham No pesado aqui embaixo Quando tem reforma Pintura para fazer Eles estão aqui Trabalham Tem aqueles que vão buscar Os irmãos com muito carinho A estrutura é grande E dessas pessoas Que trabalham E eu trouxe A princípio Aquelas pessoas Que trabalham Mais nas áreas Assim mais Como posso dizer assim Que não estão Servindo tanto Aqui no altar Eles servem Na recepção Eles servem Na parte mais Pesada Daqui da obra E nós vamos Levantá-los Como diáconos E diaconisas Aqui na igreja Então eu quero Que venha Aqui à frente Todos eles Que estão aqui Nessa noite Eles e elas Venham para cá Por favor Podem subir Todos vocês aqui Em nome de Jesus Venham Isso Alguém assume Lá a recepção Eles estão trabalhando Hoje Esse povo Não tem moleza Trabalha até No dia Da ordenação Perfilem Ali vocês Aleluia Olha que Pô Ih rapaz Muita gente O mais elegante Vocês já sabem Quem é né Eu encontrei O irmão Raimundo Era três da tarde No centro Eu teria aquela foto Lá Era três da tarde Já estava pronto Com o culto Aleluia Glória Amém Eita que é muita gente Não Está vendo Dá para encaixar Todo mundo aqui Bom Todo esse pessoal Que vocês estão vendo Aqui Eu estou na frente De alguns aqui Cadê o cameraman Davi Acho que está pegando Todo esse pessoal Que está aqui É gente Que já trabalha Na obra Coopera Tem um mais jovem Aqui O mais jovem Aqui Como esse aqui Que é caladinho Assim ó Mas Trabalha Que é uma benção Inclusive Está na escala Para a passira E vai para a passira Também Então todos Que vocês já conhecem Esse aqui Também é mais quietinho Mais tímido Na dele Mas também é uma benção A esposa É que está Sempre está dirigindo Que é uma beleza Deixa o carro de gente Traz para cá Aleluia Na fé Aqui vocês já conhecem Aqui estão ganhando Os tatus Só de ir para Jesus Lá dos tatus A obra lá está bonita Aqui Está no coqueiro Amém A Leilé A Lucia Vocês conhecem o irmão Abel Já né O pessoal aqui Severino A Adriana Cada um desses aqui Eles vão estar junto Com a gente Cooperando Certo Trabalhando Como é que funciona Aqui a igreja Nós temos Oito pessoas Em torno de oito pessoas Que são os fundadores Da igreja Foi quando tudo começou E aí Daqui só está o Cadê Falta a Margarete Falta o Menir Cadê elas Vocês vão orar por eles Aqui também Inclui também Aqui o irmão Abel O Toniel Nós é que Começamos Lá em casa Quase três anos atrás E foi multiplicando E depois foram chegando Mais pessoas E Deus foi levantando Esses servos e servas Aqui do Senhor Agora o que nós vamos fazer Nós vamos orar por eles Com toda a igreja Apresentá-los Eles ao Senhor E eles vão Não apenas mudar Ganhar um apelido Vão ganhar uma responsabilidade Muito grande Porque Irmãos Qualquer um desses aqui Quando ele é visto E nós como somos vistos Eu como sou visto As pessoas não veem só a gente Eles veem Cristo E veem a igreja Que vocês representam Com toda a sinceridade do mundo A gente Nesse tempo de eleição Por exemplo A gente é procurado Por pessoas E eu falei Para um Para um candidato Essa semana Eu disse Querido Tenho muito respeito Com você Mas eu não tenho A mínima possibilidade De De mudar de posição Não quanto nada Contra você É porque Survinz Me conhece Se sai por aí Minha Dizendo que eu Mudei de posição Ou coisa assim Não pega bem Para mim Eu represento Uma igreja Então a gente Tem que ter postura Então cada um aqui Sabe disso E sabe de uma coisa também Eles não trabalham Para mim Nem para homení Trabalham Para Deus Tudo que a gente faz Irmãos Deus está registrando Por isso Continue fazendo O que vocês fazem Com muito amor Com dedicação Todos foram testados E foram aprovados Viu Paula Todos passaram já Por missões E mais missões A maioria aqui Eu estava vendo A foto de dois anos atrás A maioria aqui Trabalhou lá em Passira Comendo tapioca Lá na Na reforma Para inaugurar Passira Estavam lá Trabalhando Tem aquele pessoal Que quando é serviço pesado Eles chegam primeiro Tem aqueles que já Trabalham em outras áreas Mas todos são muito Importantes Para a obra de Deus E sentados aqui Tem outros também Que não é brincadeira Vai chegar o momento De vocês Mas por enquanto Essas vidas aqui Serão muito honradas Nessa noite Amém Eu vou chamar aqui Os fundadores da igreja Eu preciso que vocês Estejam aqui Para me ajudar A orar por essas vidas aqui A gente fez um altar Tão grande né Mas faltou espaço Traz Margarete Aí gente Para mim Cadê Vamos buscar ela Margarete Elmeni Wilson Não sei se de alguém Acho que não né A igreja vai ficar de pé Quem pode Quem está com criança Fica no colo mesmo Mas fica sentado Quem não está Vai ficar em pé Nós vamos orar Por cada uma Dessas vidas aqui Nós vamos ungí-los E Saibam meus irmãos Quando vocês olharem eles aqui Daqui para frente Nos próximos cultos Eles vão estar aqui Vão estar identificados 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 Para facilitar Para o visitante Especialmente Saibam que são irmãos Como nós Mas são irmãos que Têm um olhar Diferenciado aqui Eles vão chegar mais cedo Eles vão preparar Sabe essas balinhas Que estão aí Na cadeira de vocês Eu guardei a minha Para levar para casa Está aqui Eles fazem com tanto carinho Isso gente Preparam Colocam aí A gente chega aqui Está tudo pronto já Porque amam Ó Deus Então vamos orar por eles Bora por eles e por elas Opa Eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir A homení vai Subam aqui vocês Vocês vão Emporar mão também Sobre eles Enquanto a homení está orando Eu vou estar ungindo Cada um de vocês Está certo Aleluia E Vocês Vão poder Emporar as mãos Sobre eles Certo Vem cá varua A igreja vai Chegar as mãos para cá Para retorar pela vida deles Agora eu vou pedir Que vocês Se for preciso Afastem um pouco Para todos Ficarem de joelhos Está certo Um ajuda o outro aí Enquanto a homení ora Os irmãos podem Empor as mãos Isso ajuda aí E organizar Glória a Deus Amém Vamos orar Deixa eu só passar aqui Isso Ah vocês são privilegiados Vão receber dupla honra Está vendo Seu fundador A igreja Vamos para cá Todos nós Vamos orar Amém Pai Graça Esposo Estar aqui Amado Seu amado Eu repreendo Todo o mal Servir Pai Amado Em tudo Tua casa Tua casa Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Amém Podem se levantar Queridos Deus abençoe vocês Que vocês façam Em nome de Jesus Pela foto Obrigado Vocês conhecem Vocês conhecem a irmã Você conhece a irmã Irmã Paula Vem cá Chega Vamos ao lado de cá Paula Amém Vem cá Vamos registrar aqui Esse momento Lá Anderson Sem máscara Sem máscara Não era melhor Mas tudo bem Está valendo lá Ah Esse aqui Pela foto Não dá para conhecer não Mas é o irmão José Abel Irmão José Abel Vem cá Muito bem Para quem não conhece É meu pai Vário valoroso Diaconisa Daniela Santos Vem cá Daniela Amém Daqui um dia é Mateus Vamos lá Esse está elegante demais Raimundo Lima Vocês conhecem Raimundo Lima? Olha ele aqui Amém Pronto Nos abençoe bonitão Vai na paz do Senhor Claudiceia Maria Olha ela aqui Parabéns 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 Ana Paula Irmã Ana Paula Está aqui pertinho Parabéns Ana Paula Parabéns a irmã Ana Paula Irmã Adriana Maria Adriana Maria Adriana Maria Bom Mais um irmão que a gente não conhece pelo nome Colou aqui Espera aí gente Vamos lá Vocês conhecem o irmão Linderval? Não Mas o irmão Val vocês conhecem Irmão Val Aqui Parabéns Val Deus abençoe Meu irmão Quem é Lucia Amara? Lucia Amara Quem é essa irmã Maria Cordeiro Muito bem Foi ela que me fez Vamos lá Diácono Severino Manoel Parabéns Parabéns Irmão Severino Rizoneide Santos Glória a Deus Eu estou dizendo Eu consegui uma foto Tua homem O Toniel Aguiar Quem é esse rapaz aí da foto? Conhece? Você A foto vai ficar Vou ficar mais muito agora nessa foto Vem cá Pronto Irmão Daniel Minha gente José Daniel Aplausos 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 Viu querido Parabéns Irmãos Esse pessoal aqui Vocês viram hoje Vejam que ficou Molhado O chão por aqui Eles amam a obra de Deus Que é de amor Pela obra Sabia? A fidelidade Dele em suas vidas Encerrando agora A gente pode encerrar aqui Com pra onde eu irei Consegue? Pronto Prepara aí Eu acho que pra onde eu irei Esse hino Ele representa muito Sobre a vida de cada um Desse que vieram aqui em cima Pra servir a Deus Nós temos que Largar Ou abandonar Algumas coisas Em nossa vida E muitos Deixam o tempo Pra algumas coisas Do descanso Muitas vezes Pra vir ensaiar Pra vir lavar a igreja Eu passei aqui Sábado à tarde Tava vindo De Toritama Tava a igreja aberta Tavam lavando aqui Um monte de gente Lavando aqui a igreja Preparando pra o domingo Fazem isso com amor Com carinho E Deus tá vendo Era o tempo Que podia estar em casa Descansando Mas estão com amor Fazendo Deus resiste a tudo Sabe qual foi O meu primeiro trabalho Na igreja? Eu era uma espécie De auxiliar de diácono Mas não tinha diácono Da igreja Então era Uma conversa De pré-diácono E eu perguntei Pastor E faz o que? Eu falei Faz tudo Mas como assim? Era eu que lavava a igreja Eu limpava os banheiros Eu cuidava da sala Do pastor E fazia isso Com tanta tranquilidade Eu fazia com tanta vontade Que fazia mal Sabia? O piso Era daqueles pisos De granizo E todo domingo Vavá Eu encerava o piso Da igreja Começou os irmãos A levar escorregão Na hora do culto Essas cadenas de plástico Ela começava a abrir Assim na hora do culto Pastor meu filho Pare de passar Tanta cera Nesse piso É porque eu queria ver O piso brilhando Da igreja Ninguém via O que eu fazia Mas Deus via Deus me abençoou muito Ao longo desse tempo Ninguém pode ver O que você está fazendo Talvez não veja Mas Deus está vendo E Ele te recompensará Bora encerrar com esse cântico Fique em pé E louve ao Senhor Conosco Amém? Vamos lá Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou Salvo e curou Ele me deu um destino Um acabe e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Pois um anel em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias Pra suportar o índio Pois um anel em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias E disse Pai E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afudei meus barcos Ele abriu mão Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou Salvo e curou Ele me deu um destino Um acabe e um pouco de vinho Ele me deu um são Cajado e pão Pois um anel em meu dedo Me tirou o medo Novas sandálias Novas sandálias E disse Pai E eu E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças Queimei minhas carroças E eu Afudei meus barcos Novas sandálias E eu E eu E eu Me despedi dos meus pais Eu Queimei minhas carroças E eu Afudei meus barcos Sou Pai Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde vou Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde vou Só tenho você Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde vou Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde vou Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde vou Só tenho você Deus Palavra de vida eterna Sou Sou totalmente Deus Fui encontrado Pelo Teu amor Pelo Teu amor Sou 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 totalmente Teu Fui Contemplado Ser um Com você Ser um Com você Teu amor Pode estar aqui Estar aqui Move os corações Jesus Enquanto Onde você Onde você estiver Onde você Que a graça Que a graça Nosso Senhor Jesus Cristo Que as consolações do Espírito Santo Esteja sobre cada um aqui Nessa noite Dê um aplauso bem forte Ao Senhor Volta pra mim aqui A iluminação Deus abençoe a todos Vamos lá Queridos Presta atenção Só um aviso Aqui do lado direito Tem uma viva café Tá maravilhoso Passa lá Tá bom Domingo Oito da manhã e quatro da tarde Eu quero você aqui Vê o melhor horário pra você E vem pra cá celebrar conosco Amém Põe um inato